Música Você que nos acompanha pela TV Centro-Sul, canal 177 da Brisa Net e também pelo Iguatu.net Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, tarde de sexta-feira, dia 16 de abril Nós estamos aqui na parede do Açú do Trussul para dar uma boa notícia, o nível do Trussul está aumentando E graças a Deus, só de domingo até hoje, sexta-feira, já passou de um metro Olha só, a recarga acima de um metro Foi que subiu um metro e onze centímetros, se não me engano, que subiu aqui o nível do Trussul Então daqui a pouquinho eu vou passar todos os detalhes, como está o nível do Trussul Desde 1º de janeiro até hoje, dia 13 de abril desse ano de 2021 Além do Trussul que você está vendo aqui, gente, olha aí, bonito, não é rapaz? Mostra aí Valdevan, imagens maravilhosas aí do Trussul Do lado esquerdo aí do Valdevan você vê o rio Areré Do lado e direito é o rio Trussul Chegando muita água e o nível aumentando, graças a Deus Vamos falar também de um problema, Valdevan, mostra aqui esses buracos aqui Olha os buracos aqui na parede do Trussul O serviço do Denox, viu? Serviço do Denox que diz que ia resolver tudo E que não teria nenhum problema e de repente está desse jeito Vamos lá, vou conversar com a moradora aqui Está aqui passando com sua família Qual o seu nome, por favor? Cícera Cléia da Silva Dona Cícera, a senhora passa por aqui com sua família todos os dias? Todo dia, a gente mora ali na Sangria do Trussul O problema aqui é grande, né rapaz? Isso, como chove fica desse jeito aí Às vezes a gente nem passa, porque tem muito buraco e fica liso A gente cai da moto, né? Então passar por aqui na parede do Trussul está bastante complicado Serviço bem feito do Denox, né? É, do Denox Serviço bem feito? É, bem feito o Denox Bem feito demais Porque a gente veio pra cá Disseram que ia resolver a situação aqui da parede do Trussul E de repente, olha só Mostra aí mais uma vez, Valdevan E olha que a gente está chegando aqui Numa situação Numa situação que é pós-chuva, né? Durante a chuva aqui que o de Mantele é grande Estou por vista Passar por aqui para quem é de moto, de carro Tem os buracos desse jeito aí Está perigoso Está perigoso Então fica aqui esse alerta A parede do Trussul toda a gente está assim E fora outra coisa que tem também O carro do lixo que não passa para pegar Porque a gente mora ali na sangria do Trussul E o carro do lixo não passa para pegar o lixo Porque está complicado passar por aqui Está complicado, é Olha aí, está vendo que prejudica a vida do pessoal? Olha aqui Qual o nome da senhora mais uma vez? Cícera Cleia da Silva Dona Cícera, muito obrigado pelo seu depoimento Pode seguir viajando aqui com o seu marido aqui Com o seu filhão aqui Então, Valdevan, vamos lá Eles vão seguindo aqui viagem E a gente vai mostrar aqui mais uma vez Um abraço, tudo de bom, viu? Um abraço Olha, vamos mostrar aqui, Valdevan, o Trussul A gente tinha que fazer esse registro Porque existe uma reclamação geral De todo mundo aí em relação a essa questão Desses buracos da parede do Trussul Pense numa situação terrível Vamos falar em relação agora ao nível Para falar sobre esse nível do Trussul Eu vou tentar aqui um contato por telefone Com o nosso amigo Anatarino Torres Vamos ver se eu consigo aqui Ligar aqui para o Anatarino Torres Deixa eu ver se vai dar certo aqui a conexão Para você que está em casa nos acompanhando A gente está aqui diretamente do Açú do Trussul Na tarde dessa sexta-feira E o Anatarino Torres Ele é o gerente regional da COGÉ Aqui da cidade de Iguatu Eu estou sem conseguir agora um contato aqui com o Anatarino Mas eu vou passar para vocês aqui Os dados que ele nos repassou Em relação ao Açú do Trussul E diz o seguinte Da quinta-feira para a sexta-feira O Trussul aumentou o seu nível em 19 centímetros Olha aí De ontem para hoje Da quinta para a sexta Ele subiu o seu nível novamente Em 19 centímetros De domingo Do último domingo Até o dia de hoje Nessa sexta-feira O Trussul Ele teve uma recarga E o aumento do seu nível Em 1 metro e 11 centímetros Eu vou repetir De domingo Até essa sexta-feira Dia 16 de abril O Trussul Ele aumentou o seu nível Em 1 metro e 11 centímetros Que maravilha Né rapaz Temos que agradecer muito a Deus Que maravilha Vamos lá Do dia 1º de janeiro De 2021 Até o dia de hoje O dia 16 de abril O Trussul Ele teve aqui Um aumento De 1 metro e 65 centímetros É o que me diz aqui a Cogé Aumentou em 1 metro e 65 centímetros De 1º de janeiro Até o dia de hoje E de domingo Até hoje Ele aumentou em 1 metro e 11 centímetros Quer dizer que essa semana agora Ela está sendo fundamental Para uma boa recarga Aqui do gigante Passou de aqui O Roberto Costa Tá certo? Então São as chuvas Que estão acontecendo Chuvas que estão chegando E que estão dando Uma boa recarga Aqui no Trussul Nesse momento O Trussul tem 25,29% Da sua capacidade 25,29% Da sua capacidade E o que acontece Nesse momento Ele tem 67,9 milhões De metros Cúbicos E o percentual é esse De 25,29% Então meus amigos O que é que nós temos que dizer Para vocês Que temos que comemorar Agradecer muito a Deus Vou tentar aqui mais uma vez Um contato Com a Natarino Torres Não sei se vai dar certo Opa, está chamando Deixa eu pegar por aqui O Natarino Torres Se vai dar tudo certo Falar com ele aqui Para que ele possa participar Conosco Nesse momento Da parede aqui do Trussul E dizendo para vocês Que pelo menos Agora A gente está observando Aqui os céus Aqui do Trussul Pronto A Natarino Boa tarde Tudo bem Natarino? Não, não está dando certo Oi Natarino Não sei se vai ajudar Porque ele está lá no Trussul Alô Alex Oi Natarino Oi, pronto Pronto cara, tudo? A Natarino Eu já anunciei aqui Que o Trussul aumentou Dezenove centímetros Aumentou de domingo Para cá Um metro e onze centímetros E só confirmando A Natarino De primeiro de janeiro Até o dia de hoje O Trussul aumentou Enquanto O Natarino? Pronto Alex Bom dia Alex Bom dia aí Os seus ouvintes Pessoal que segue você Nas mídias sociais Então os dados do Trussul Apesar da gente não estar tendo Um período chuvoso Dos melhores Como foi ano passado Por exemplo Mas graças a Deus Está sendo Até satisfatório Do primeiro de janeiro Até hoje Ele aumentou Um metro e sessenta e cinco E o volume Que isso significa A mais no reservatório Hoje a gente está com Quinze vírgula cinco milhões A mais Do que Primeiro de janeiro Então hoje A gente aí está Se aproximando Dos quase sessenta E oito milhões De metros cúbicos No reservatório Um pouquinho acima Dos vinte e cinco por cento Do açude Então já é uma segurança Hídrica importante Para Iguatú Até o final do ano Não é o Natarino? Pronto Alex A gente quando Quando a gente Inicia um período Chuvoso A gente pede No mínimo Que o reservatório Recupere o que ele Perdeu no segundo semestre Porque a gente sabe Que no segundo semestre Tem a evaporação Que é intensa E tem os consumos No caso do Trussu O consumo animal Alguns usos de montante E principalmente Abastecimento Aqui da sede urbana De Iguatú Do distrito De Sassurano E também Da sede urbana De Acopiara Então a notícia boa É que esse ano Ele já recuperou Ele já recuperou Já passa mais de trinta centímetros Ele já recuperou O que ele perdeu No segundo semestre Então o que vem Daqui para frente É como se fosse o lucro Então isso é uma análise Que a gente faz Que a gente torce sempre Que o reservatório A aumentar Quanto mais água Melhor, claro Mas se o inverno Não é muito bom Não tem muita chuva Não tem muita porte Que pelo menos Ele recupere O que saiu No segundo semestre Então no caso do Trussu A gente hoje Já recuperou Esse volume Do segundo semestre Que foi diminuído No reservatório Pronto A Natarino Gente, eu estou por telefone Com a Natarino Torres Ele que é o coordenador Regional da COGÉ Aqui da cidade de Iguatú A Natarino E os outros açudes Eu estou falando com você Aqui diretamente do Trussu Da parede do Trussu E os outros açudes Da região Como é que estão A Natarino? Então esses reservatórios Mais aqui do centro-sul Nos últimos dias De domingo para cá Tem tido os aportes Não os açudes Da bacia Dos Iamuns Do Cariri Oeste Não tem aumentado Nesses dias Porque não tem chovido Para lá Essas chuvas Tem se concentrado Mais aqui O Oroi Subiu 9 centímetros De ontem De ontem para hoje O que também Já é um volume De quase 5 milhões De metros cúbicos Já recuperou Já passou Também A cota de 1º de janeiro A gente tem aqui O Rivaldo de Caval Que é ali Depois de Catarina Depois de Acopiara Que fica ali em Catarina De ontem para hoje Subiu 13 centímetros E nos últimos dias Também de domingo para cá Tem subido Todo dia subido 15, 20, 10 Tem sempre essa variação E uma notícia Pôr aqui Um açude pertinho Da gente também Que de domingo para cá Ele deu uma subida Muito boa Foi o Faer Você acompanhou aí Você também Transmitiu As informações É que o Angico Sangrou O açude O Angico Quando sangra Cai diretamente Dentro do Faer Então só para você ter Uma ideia De ontem para hoje Ele aumentou 69 centímetros Então de domingo para cá Já passa aí De um metro e meio De domingo para cá O açude Faer Então também Recuperando aí Um pouco do seu volume Então As chuvas Pelos cenários Da Funceme Tendem a diminuir Nos próximos dias Mas a gente tem Metade Um pouco mais Menos da metade Mas ainda Uma reta final De abril E em maio Às vezes também chove Então vamos ver O que é que essas chuvas Ainda nos oferecem Mas de uma certa forma A gente já tem Um certo alívio Dessas últimas chuvas Aqui no centro-sul Muito bem No caso Que diz respeito Aos aportes Desses açudes Só para finalizar Natarino Obrigado mais uma vez A Copiara Não sei se você tem Alguns dados Da barragem Lá do doutor Tibúcio Lá da Copiara Muita gente perguntando Como é que está a Copiara Tem alguma informação Pronto Alex Ontem Pronto Hoje eu não recebi Hoje eu não recebi O aporte Da Da Do A barragem Lá de Quinquê A gente Opa Eu acho que fugiu Aqui um pouco Vamos ver se vai voltar Estava na Alô Você está ouvindo? Voltou Voltou Pronto Está ouvindo né? Isso Pronto Aí ontem Ele estava Ontem Ele vem subindo também O quinquê nos últimos dias Aí ontem Estava na cota 94,56 O que significa Faltando aí 44 centímetros Para a sangria Não tem uma cota de hoje Mas com certeza Não está sangrando Senão nós já teríamos Ficado sabendo Mas também Aportou bem Está pertinho de sangrar Inclusive Muito bem Natarino querido Muito obrigado Pelas informações Está certo? Bom final de semana Para você E a gente agradece Com satisfação Para você Com as suas informações Está bom querido? Beleza Alex Um abraço a todos Estamos à disposição Uma boa tarde Palavras então aí Do nosso colega aí Natarino Torres Ele que é o coordenador Regional Da COGEC Da cidade de Iguatu Falando aí Sobre o que está acontecendo Na região Para finalizar Valdevan mostra aqui Mais uma vez aqui O pessoal que está em casa Quer ver O pessoal que está em casa Quer ver aí De domingo Até agora Esse domingo agora Até a sexta-feira Dia de hoje Aumentou um metro e onze centímetros De quinta-feira Para hoje Nessas últimas vinte e quatro horas Ele subiu Aumentou dezenove centímetros É água para tudo que é lado Essa ilha aqui no meio Não existia não Não existia não Agora veio para cá Uns quinze dias Não tinha essa ilha Não tinha essa ilha aqui no meio Está certo? Que você vê aqui do lado Do lado de esquerdo É o Areré Que vem de Jucais Do lado direito Aqui agora É o rio Trussu Que vem de Acopiara E ali no meio Tinha essa ilhota aí não Estava ligada ali De um lado para o outro E agora tem a ilha É mais ou menos Um parâmetro Para a gente mostrar Como está aumentando O nível do assunto de Trussu E garantindo aí O nosso abastecimento Até o final do ano Se Deus quiser Isso é muito bom Graças a Deus Deixa a chuva chegar E que venha encher aqui Os nossos açudes Não só aqui de Iguatú Mas de toda a região Tá bom né Valdeir Vamos parar por aqui Por enquanto Vamos voltar para a cidade de Iguatú Vamos acompanhar O que acontece No dia a dia da cidade Pegue esse vídeo Compartilha Bota para frente Aqui é o iguatu.net Aqui é a TV Centro Sul Canal 177 da Brisa Net Aqui a gente não tem como parar Para que você sempre tenha informação Com todo cuidado Com todo carinho Para ajudar a formar a sua opinião Deus abençoe a todos E até a próxima Se Deus quiser Um abraço pessoal Tchau 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 Tchau